Chora ver Transmitindo Tá me ouvindo aí, mané? Agora sim, pô Ai, graças a Deus Ah, rapaziada, tô chateadão, bugou, mano Minha live Internet aqui da cidade caiu todinha, mano Fala aí, buritinho up Tamo junto Ô, bugou minha internet aqui, rapaziada Aí parou tudo, mano Vou compartilhar de novo aí com vocês, pô Obrigado Quem tá cuidando de você ficar aqui, meu? Quem? Acha aqui, meu? Aí, agora apareceu lá, irmão Aham Deixa eu deslike Zua não, mané Que miséria Parou a live, rapaziada Voltou agora Chateadão Ah, zua não, mané Tira esse deslike aí, miséria Tira esse deslike aí, sua miséria Solta dois deslike Dois deslike? Pra mim tá só um, mané Dois deslike Dois deslike Totalizar Não, tá dois, dois Tá dois, dois Oxe, esse povo Não, bota o like aí, mané Zoa não Reage você Quem que é você, mané Mano, o problema é que Tipo assim, ô Ô Ô Borutim O problema é que o seguinte, mané Eu não posso abrir o Google, mano Por causa que dele meu PC Começa a zoar muito, mano Meu, eu tô sem memória Errã, tá ligado? Aí vai zoar live pra vocês Se eu abrir o Google, pô Que é x1 com Madara Montar a sala, Madara Safadinho Valeu pelo like aí, rapaziada Rapaziada, compartilha de novo aí Fazendo um favor Que eu perdi a live lá A internet parou aqui, mano Vou fazer um tweet aqui Falando que a live tá on Vou fazer Acho que eu mandei Vou fazer um story, ó Quem tá nos comentários aí Já coloca assim, ó Vem pra live Hashtag vem pra live Só pra mim pegar o story aqui E mostrar pro povo aqui Fazendo um favor Acho que tá com a média de codificação Boa, valeu, Isaac Coloca aí, galera Vem pra live fazendo um favor Pra me tirar um Gravar aqui Valeu, Isaac Falando aí Valeu pelo código Gerar o código de equipe Tá liga Boa, Vini Valeu Calma aí, rapaziada Vou gravar o story Mostrando pra todo mundo Se vocês fizerem Eu vim pra live Tamo junto Valeu, Petrus Valeu, tamo junto Rapaziada Vou fazer um story aqui Falando aí Falando aí Tá aí sim, rapaziada Tá ligado Tá ligado Rapaziada Bora que bora Deixa eu gravar o story aqui Fala aí, rapaziada A live já tá on Aqui, regaçando Bora que bora Tá como chat, tropa Tá como Arregaçando aqui, ó Ó, ó, ó Amassando aqui, ó Vem pra live Bora que bora, tropa Cola na live aí Tamo junto Valeu, hein Tamo junto Ai, seriado Por que que você apagou a luz, mano? Oita Oita Ha, ha, ha Ha, ha Eu não sei como que grava Sem a mão aqui, rapaziada Vocês sabem aqui Tô 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 Valeu Valeu, entramos Todo mundo aí que tá na live, rapaziada Vou deixar o comentário aqui pra mim ficar conversando com vocês Obrigadão por flotar aí, ó Fala aí, mano Galera, baixa o som da live aí Quem tiver assistindo a live aí Aí escuta só eu pelo jogo Propreso, tá legal Ouvindo tá no computador, tá ligado? Aí ele fica flotando rapidão Ha, ha Ô, João, cabeça de nós tudo Vem x1 comigo Novo Que sombra, filho Tá invisívelzão Os caras de amizade invisível aí, rapaziada Bota um CSzinho aí Vamo bagaçar Ô, Ariel Tu tirei a overlay, mané Minha CPU baixou Foi tudo, tio Vamo ver se vai rolar um joguinho agora, né? Tá ligado É, tamo junto, rapaziada Você que tá na live aí já vai deixando seu likezão Pegar 20 likes de novo, rapaziada Porque eu perdi a live A internet caiu feia aqui em casa Uma bosta É, doido, é doido Deixa de sujeira aqui Zoar não, tô na live Zoar não, gordo Oi? Deslike? Eu também tô pra mim só parecem os likes, mané Tá ligado, né, mané? Não, zoar não, rapaziada Ô, não dá dislike não Vou ficar chateado Ó, cê é louco, Ariel Tu melhorou 100%, mané Vem travando mais tough De replay de qualidade Vocês são todos edícolos Vocês são todos edícolos Ó Não parece você não Para, mané, ô, tatina, né? Você tá falando assim com quem, Felipe? Fala aí, tá louco? Fala aí Fala aí, cara Fala aí, velho Saiu Eu sou igual o negão, mané Para, mané Tira O negão da BL Eu apanho igual o negão da BL Viela minha linha Viela Quem tá com esse negócio aí Me chamando Ó, minha mãe, mano Meu Deus Chamou de gay, mano Ó os caras aqui do lado Aqui Os caras na esquerda aqui Tem cara na esquerda aqui, ó Esquipim Esquipim Eita, eita Ai, tu foi de bocão Tomou o peito Esse moleque tá com MV peito Tá ligado, rapaziada Nossa senhora Esse PC ficou liso agora Vou chorar Ah, tomei, tomei, tomei Costa, ajuda aqui Ah, ajuda Que eu tô roxando aqui Que nem um bode nos caras Ah, não Aí é pizza Bota gel aqui Bota gel aqui Bota gel Desceu, desceu, desceu Vem, vem Boa, Madara Boa, Madara Boa, rapaziada Fez a boa Do se mais nome de homem Aí, mãe Olha os caras Os caras Atirando minha mãe Vocês vão na onda Da minha mãe Tá ligado, Vinho Nossa, ficou bom demais Vou colocar essa câmera De frente comigo aqui Rapaziada Tá meio de lado E agora ficou meio bom Tá ligado Epo Ih, não troca, né Essa rapaziada Aí não troca, né Ah, não Quem tá falando isso aí Ah, tá Não, zoa não, rapaziada Ficou a merda Eu vou chapar Deitar aqui Eita 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 Tchau Eita 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 beijo Camiliano, to com saudades ó a Camila é ajeitada, rapaziada, cês não tá ligado, cês da live aí ó ó os caras, vai no insta já, já vai no insta já, certeza tá ligado valeu ariota, salvou minha vida, que é só, que pode falar pra tirar o overlay aqui hein mano travada aqui de leves, se eu for falar, começa a travar, elogiei e travou ó os moleque, meio, 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 meio não sei o que tá, acho que tá abrindo alguma coisa mano mata aí, mata aí, mata aí cadê véi? tá lá embaixo tô sem gel mano, travou, travou mané quem tá na live viu hein, travou ai, finalizado ave maria doido, tamo junto Lucão, brabo ó a minha, hahaha, olha essa Camila mano sai daqui Camila, mete o pé a Camila é foda rapaziada ó me salvou rapaziada, não é possível cadê o outro? ué? que merda é essa rapaziada? ai não, não consigo descer, se descer eu morro não tinha jeito tá ligado, tá ligado, fazer a play ó o ping tá altão, agora que eu vi aqui é porque meu irmão também deve tá assistindo a live tá todo mundo assistindo a live tá ligado, 360 perfeito, né o arioto ai deu até travado aqui no 360 perfeito, pô ó lá, sai pra fora da safe, é coisa linda de se ver alguma coisa tá apertando, tá fazendo barulho, tá fazendo hummm 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 humm humm hummm 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 eu me lembrei tem 2 comigo, 3 hehehe Tem três, doido Ó Amassar, gurizada Ó É normal, né? Normalmente é Tô travado aqui, hein Deixa eu dar uma olhada aqui Que tá vendo, ó Agora melhorou aqui 100% na live Ô, valeu E aí, Gabriel? Pô, mané Faz umas horas que eu não faço uma live mesmo, hein, mano Os ADM aí deve tá tudo brabo Já Por que que dá ADM, mano? Tá ligado Por que que dá ADM, mano? Aí, aí, aí Fazer o bobo, faz aí Eita, o gelinho rápido, menino Eita, rapaz Vai fazer a boa Nossa Um tiro Ficou um tiro Certeza, fi Ah lá, um tiro, mano Ô, rapazada Ô, tô falando, Zéldo Você não tá jogando aqui Miserável Mentiroso O Zéldo quer que eu fale com ele na live Aqui no jogo Ele quer quebra Falta uma pra pegar a mestra agora Que eu tinha caído com vocês, seus miseráveis ai vai ser com um menino né agora eles vão sair por aqui duvido grigões tô nem entrando com raiva agora vai deixar da branca pra tudo e eita miséria tomei o diabo aqui feio hein doido ala ah para 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 ariota ta na guarita derrubou guarita não acho que não tem guarita não tem um cara aqui ah mano meu gelo bugou velho ai ó atrás da pedra mentira mano ah bugou tudinho aqui ó fez a boa mané valeu bora among se pá vou jogar among depois rapaziada mas porque hoje tem x treino ta ligado depois eu coloco o de mod lá o isaac nossa mano eu vou ficar travando a mira nem tava travando agora eu começo travando o valeu ai pela enra rapaziada ué o que que eu comprei eu achei que tinha morrido hoje tem um x treino insano rapaziada ta ligado coisa boa ta ligado ó ó meio esbagaçudo agorizado aqui pra ligar que eu sou meio rushudo né botei a arma errada ai só começa a travar agora mano na hora do meu rush insano da boca pra fora a gente diz que a gente quer só não diz a uma mulher que ela é ai travei 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 morri certeza não morri ai morrer vai morrer to muito travado rapaziada boa quem botou esse gel aqui nossa velho cês são muito bom eu to usando um ajuste 10 mané mas é porque quando eu to fazendo duas coisas ao mesmo tempo o computador eu sugo ai começa a travar ai trava a mira ou valeu ai rapaziada quem botou o gelzão ai pessoal tem uma estrela tem uma estrela tem uma estrela tem uma estrela cara tá ligado rapaziada da live rapaziada da live vai jogar rapaziada vai entrar ai ó vocês que tão rapaziada a line vai 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 entrar agora ai vai depois só deixa eu fazer um negócio aqui ó chamar um menino aqui eu coloquei dinheiro pra esse menino aqui não aceita ai o pedido joga mané vou jogar com o segredo da line tamo junto mané brigadão ai por comparecer não pô vai jogar com a line tonto refaz 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 pronto não deu mané ficou a mesma coisa ah cê botou duas só pra não entrar ai na cusgui entrar ai cê fala vou colocar a isaac é meu irmão meu irmão oi isaac irmão do lucas ainda depois eu coloco isaac valeu pelos vinte e um like ai tropa cês tão arregaçando valeu ai tamo junto é nois ó patrão compartilha ai deixa eu entrar lá no meu canal aqui eu to com duas contas no celular aqui vou ter que entrar lá ah tá conto com os miseráveis acho que vou dar um mijão enquanto os gurizada não entram rapaziada falta dois inscritos pra bater duzentos e quarenta inscritos ai ó bora aqui duzentos não trezentos e quarenta inscritos ai ó bora aqui bora dale aqui dale e compartilha falta dois humildão ai quem vai ser os dois humildes quem quem vai ser os dois humildes zack não é pra zoar não hein não é pra zoar não hein se zoar e começar a silenciar os outros eu vou ficar bravo o vinho vai tirar o seio beleza ariento oba tamo junto mano ozack ozack daqueles admired ozack ozack ど säger em casa bora jogar aion valeu quem tá comparecendo na live aia bora compartilhando Eu vou no banheiro rapidão aqui, ó Fica com a beleza do meu quarto Tamo junto é nóis E a minha também dá beijinho Ô, Maré, faz a live aí Faz a live aí Faz a live aí Da boca pra fora, gente Fala aí, Gu Mas e o outro lá não vai entrar, não? Ô, Diablo, é aí, Maré, é tu Agora que eu lembrei Jogador de X1 safado Cê é louco, mano O bicho é chato no X1, rapaziada X1 da guild ele amassando, mano Ô, tô com espinhão aqui Rapaziada, bora compartilhando aí, ó Pra pegar uns 30 likes hoje aí Pode pôr? Dois inscritão aí, falta Dois inscritão aí, falta Dois inscritão aí pra bater Obrigado, Camila é muito linda, maravilhosa, mano A gente retweetou meu bagulho Gol, 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 gol Dá goa, dá goa, dá goa Da boca pra fora, a gente diz tudo o que quer O que é que é que é que é que é que é Toda vez que eu faço alguma coisa presenteando Tem gente até que fica falando mal, tá ligado? Em vez de apoiar, mano Mais pra frente eu vou fazer, mano Tô ligado Tô ligado Ou buia, tipo assim Buia com 8 kills, tá ligado? Aí apresentei e tal Acho da hora esses bagulho, rapaziada Vai, 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 vai É prisão, é prisão Não, eu não, pô Senão tá prisão Pula, pula Miserá, miserá Coitado Os moleque falou o que, mano Vai entrar? Ó, esquadra aí na frente Esquadra aí na frente aí, ó Cai pra trás aqui, cai pra trás Tô caindo pra trás aqui Tô caindo pra trás aqui Só pra não morrer mesmo Calma, calma Deixa finalizar não Deixa finalizar não Ó, esse cara é muito lixo, mano Miado, tá miado Tá miado Tá miado Tá miado Tem um lá em cima lá Tem um lá em cima Deitou um lá em cima lá O outro vai subir pra salvar Tá miado O outro vai subir pra salvar Tá miado Beleza Tô franquinhando Olha o tempo DT1 lá embaixo DT1 lá embaixo Finalizo de baixo Finalizo de baixo Finalizo de baixo Finalizo de baixo Finalizo meu aí Finalizo meu aí Deixa, deixa, deixa Matar, deixa Deve ter ajudado já, mano Mano, eu ainda não entendo Como esse cara tava muito devagado DT2, DT2, DT2 Vem, 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 vem Boa, nossa Meu Deus Eu tô, acho que tem outro Acho que tem outro Ah não, é os guris meus Nosso parceiro Não, não, não Foi direto, foi direto Foi direto Ui Ui Tá ligado, rapaziada Tá ligado Respeita Eita, pô Pô, tem que respeitar Não, tá ligado Vou mandar logo aqui, ó Bandeirão E como, ó Cadeirinha aqui, ó Deixa o like aí pra nós Tô de S, hein Ô, o maluco de P40 Não me matou, mano É muito tonto Na moral, mano 4x aqui em cima 4x aqui em cima 4x aqui em cima 4x aqui em cima Que foi, diabo? Daí eu só dei peito, mano Aquele cara daqui Eu segurei peito O meu, Biela O cara tá de P90 Eu também só dei peito Nos dois que eu matei Rushou igual o burro 2x aqui em cima 2x aqui em cima 2x aqui em cima Cadê? Cadê? Bora, x1 Felipe e Alexandre Tamo junto, mano P40 aqui, ó Marquei Tá marcado Eu tô de P40 Desenrolar a sala aí, rapaziada Desenrolar a sala aí Depois pra nós tirar um x1 Se quiser fazer xline aí, rapaziada A gente tira um xline aí Agulizada aqui da minha line Que é de gente boa Tira de boa Não é pra competir nada Se não é ganhar Não fica farpando não, tropa Mas é de boa, tá ligado? O que farpava saiu da line Salve, mano Tamo junto É que seu nome tá bem zoado Mas é, mandela Agora de grita Vamos filmar em breve Compartilha a live, rapaziada Quem estiver assistindo aí Fazendo um favor Pra ajudar Tá ligado? Oh, verdade Que hora que eu estou estreando? É, o ônibus 20 já tá só Já tá criado Ai, pra mim aqui agora Pra mim agora é 6,50 Pra vocês é 7,50 Fui já tá ligado né Foi já Voltei, voltei, voltei E aí, tô? Eu acho que não será ainda não 24 likes, bora que bora tropinha Bora deixando o likezão pra gente bater 30 likes hoje aí Fazendo um favor, voltando as lives aí Sai miserável Cadê o like? Deixou o like, né, mané? Já deixei o like das minhas duas contas do Google Tá ligado Ô Madara, já deixou o like, dá pra nós Gosta o que? Alguém gosta de grosa Eu gosto, mano, mas tô jogando de SVD É não, é? Cê tá jogando o que? Grosa aqui comigo Ô, verdade, Weber, esqueci de te falar, mano A guilda que eu tô é BND, pô Que eu te apresentei lá, mano Que os caras tão fazendo Tô fazendo recrutamento, né O Elite que postou, né Eu acho que tá Ele postou lá no isso Quer trocar não, viu? O que? Grosa pela SVD? Traz aí Bora, faz um joguinho aí Bora aí, mano Não pega minhas coisas não, hein Devolve minhas coisas aqui, ó Calma aí Daí, daí Daí, daí Você pegou o meu, seu safado Um, dois, seu Uma, outra Dropa ao três, né Valeu, valeu, valeu Calma, droga aqui na frente, ó Bora, coloca aqui Como é que não seja carro? É, vim o lance, duvida Bora interagir no chat aí, rapaziada Eu vou te falar com vocês Cês tá ligado Tá bom Ah, não, joga não Joga não Travou aqui, calma aí Pim subiu, rapaziada Pim subiu bastante Aí trava Ô, amigo Ó Ih, aí Tá tirando o cara Te chamando na amizade Pô, broderagem Ô, cara Ixi, meu ping tá 300, rapaziada Travando foi tudo Pô, não sabe broderagem Ô, broderagem aqui na Na amizade aqui, pá Tá ligado Piscis que eu precisava, ó Tomar dano de queda Ô, ping Ô esse ping, véi Isso aí Vamos segurar meus pontos Vamos segurar meus pontos Ah, lazarento Bora morrer, bora morrer, bora morrer Tô com duas só Ah, não Sete granadas Tô com duas só Sai, mané Vagamontos, cê louco Ó o diabo onde tá Vamos pegar Ficar safe aqui, mané Vamos ficar safe aqui Vou pegar o colete aí Vou pegar o colete Ah, mané Não pode zoar agora não No final da partida Ai, ai Tomei, tomei Ah, não Bugam não Mulador Eita, miséria Não, mané Bugou bem na hora do tiro Ó lá, ó lá Vai começar Vai começar Final da partida Que é começar A bugar A miséria Ai, ó Ai Ah, fala Vai ter que esperar agora Tá ligado Que os pro players Tão treinando ainda Que tem não Travou mesmo Ai, mentira Os moleque me salvando É a menor coisa, rapaziada Ô, miséria De emulador Safado, véi Travou só emulador, tropa Ó, a live Não bugou não Vai ter que voltar rápido Porque senão Viu vai esperar Ah, mané Travou o emulador mesmo Aguarda o programa responder Que miséria Que miséria, véi Mentira Não era sete Não, era mágico Vou fechar aqui, rapaziada Vou ter que voltar lá Pro jogo Já vou voltar, rapaziada Calma aí Agora vou abrir de novo lá Poxa, mano Finalzinho Cadê aquelas fotos que vocês possam Poxa lá no instalar do Cirol Descarpa 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 Só aqui, ó Perfeitão Assim, ó Como diz Se a gente quiser Ela é Casa do passado Bota 5G pra me salvar, hein Quem não me salvar Vai Ó Vai dar o Tico Acho que eu morri já, né, rapaziada? Ah, recarrega, pô Tomara que reconecte Eu esteja vivo Para finalizar a última kill E ficar bem Que a vida é uma ameixa Já não tô Tá ligado? Já não reconectou Perdi pontos Certeza Orienta começou a live, hein Como é que vai ser? Onde que esses guris estão jogando ainda? Então não Fala cachorro Fala cachorro Pô de pau Entrar agora Uh, ainda bem Se não chamou Entrar em Xambra Xambra Ah, mentira Manda e dei senha, rapaziada Manda e dei senha Não tá dando pra entrar, rapaziada Ó 48, 48 Para de Se chamar Safado Fala cachorro Xtreinão da guilda Tá ligado, né, tropa Olha lá Os moleque tão como? Salve pra live, rapaziada Eu tinha parado, mano Porque meu PC tá meio zoado E como vocês tão vendo aí Eu não tô conseguindo jogar tão assim Entendeu? Tamo junto aí, rapaziada Tá dando salve pra live aí Porque a maioria dos guris da guilda Não sabe Se eu tinha saído do grupo da guilda Esses caras são chatos, hein, mano Putz Você não sabe, rapaziada Eu não sei o que eu tô falando aqui Meio esbagacinho Nk novinho, tamo junto É nóis, mano Foi mal, mano Não te responder Não é por causa de nada não, mano É porque eu tava jogando Eu não vi o celular falando lá na live Não é por causa de nada Bora bater 30 likes, rapaziada Compartilha aí pra gente bater 30 likes Tá ligado Tamo junto aí Pô, esse Michael Vene aqui é chato, hein, doido Não gosta de ensinar, rapaziada do céu Ai, chato Meu Deus Não, mano Quem saiu ali? Putz Na hora que dá gol Isso o cara sai da sala da BO, mano Quase não consegue entrar Parei não, rapaziada Parei não Parei a live não Deixa eu compartilhar aqui no Insta de novo E aí? Coisa boa Coisa boa Entrou todo mundo? Não entramos É bom repetir isso Vai brilhar e gin Meu Deus Tá jogando Deus Censão na tua conta, eu sei Apesar de mim Quer brilhar com a minha Não Tô brincando Deixa eu ver o toquinho aí, pula aí rapaziada, você colocou o falcão? Onde acaba mesmo é o... é pique, né? O... é o madara. É, vai, 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 vai. Coisa boa, rapaziada. Coisa boa, bora comprar chanel. É só os caras da Guilherme só, mano, x-treme interno. Quem tá na minha live aí é safada pelão, tá ligado? Vai morrer tudo aí, tu vai morrer telano, tá ligado? Vou não, vou pra casa ali, vou pra casa ali, hein. Vamos também, tô com o Gu, tô com o Gu. Vou pegar a casa assombrada, vou pegar a casa assombrada. Tô com o Gu. Casa quebrada eu tô, hein, Virgila. Vou pegar a casa... Tá ligado. Barretona tá como? Morregaçando, não dá bom do pai já. Tá ligado, tá ligado. Um piseira pelando. É o quê, mané? É o quê? Putz, mané, esqueci de ativar, mano. De botar o drop, foi mal. Na próxima queda eu coloco, mano, eu esqueci, mané. Ô, foi mal, mané. Rapazada, vou tentar pegar o cartão pra trocar esse nome aqui, mano. Acho que o meu da loja já foi. Tomara que venha, agora que venha eu passo, aí tem que vir. Eu tô jogando de Sky e Barreti, rapaziada, pra dar o teco, hein. Cês ruxando os caras aí, mano. Tamo junto, Naruto. Moleque é top, rapaziada. Não, eu tô de Barreti, tô de Barreti, vou jogar de Barreti. Cês tão quanto, cês tão quanto gelo? Tá ligado. Beleza, ô, Teus, eu vou, vou, vou dropar o gelo ali junto com o, com o, com o Madara. Ah não, o Madara tá longe, ó, cadê o Teus? Fica aqui, Teus, pega, pega, pega os três gelo aqui, pega aqui, pega aqui, mano, pega aqui. Tô atrás de você. Aqui, aqui, primeiro vem pegar o meu, mané. Cê tá subindo, miserável. Ele tá subindo, deixou o meu gelo aqui, mas é um, um satanás. Tá aqui embaixo, pô. Não, mas cê tem que guardar, mané, pra nós. Nem vai farmando, pô. É, cê distribui, tá ligado? Aí as balas, nós pegamos pra você, qualquer coisa. Vem, tem bala de roupa aí, cê desavisa, rapaziada. Tá brabão, ô, Naruto. Tô sem colete. Tô sem colete. Vai que eu vou lá pegar o colete lá. Espera, né, deixa eu pegar o colete com o Madara aqui. Tá, tá, tá. Tô no treino, espera aqui, espera aqui, Teus. Bota assim. Bora. Tô de, tô de barrete, rapaziada. Se você achar a bala aí. É, bora diretório, diretório. Tem carro aqui, pô. Tem carro aqui. Isso que eu ia falar, meu gelo também droppou. Mas eu vou levar ele aqui. Vou levar ele depois, lá na... Quando eu estiver lá campeirando, eu vou droppando. Vai pegar esse casalho aqui ou é lá debaixo de Bima? Tô mochila uma. Tá ligado. Tomando aquele tererê. Hum, amargo. Nem chama, hein, vindo. Tá tributada as duas? Ah, mano, é então vou... É porque eu tava jogando de... Olha lá, olha lá, tem lá. Tem casa L lá. Tem casa L, Bimazaki. Tomei. Tomei cola, não sei da onde, não sei da onde. Acho que é madeira ali, acho que é madeira ali, ó. Caseira de madeira. Tô sem bala de álcool, mano. Acho que eu nem devia ter pegado essa álcool aqui. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tomei aqui a casa de madeira. Tomei. Tem ruxa na madara, ruxa. Bota. Tô mirando a casa de madeira aqui. Vai. Abre esse gelo, tem cara atrás do gelo. Vai, vai, vai. Ah, não. Tá o chão, tá o chão, tá o chão. Devei um. Ah, tomei costa, tomei costa, pô. Pô, nós moscou, mano. Oxi. E o Sky tá com essa line louca dele aí. Ah, mas o Sky tá zoando o bagulho, né, mano? Chamando um monte de cara, afim. É bater descido não, mataram. A barra puxando um bom de viagem. Bora, mané. Tem que ir mesmo, ô Vini. Levar o PC e tal. Esse cara aqui tá mandando emote aí, louco. Sai daqui, louco. Vai, louco. Cês quer sair, rapaziada? Pra treinar? Enquanto os caras jogam? Vou lá ficar assistindo. Também vou, então. Não, tô ligado, mano. Tô ligado, né? É só uma queda não, rapaziada. Ah, é pai o Sky fazer esse bagulho, né, mano? Chamar os caras nada a ver. Esse cara nem é da guia do spam, mano. Ainda vai jogar. Ainda tá jogando x-treino, ô, 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 mané. Tomara. Tomou. Tomou. Finaliza, 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 finaliza. Finaliza, finaliza, Bissa. Vamos subir pra te puxar. Esse aqui deve tá solo. Olha aí, ó, matou já. Tá nada. É na segunda safe, não é? É isso que eu tô falando, mano. Aí os caras começaram a tirar em nós, mano. O Gu, mano, eu acho que o Gu não tá, não, pô. Mas dá onde esses caras aqui, véi? Mano, eu mando mensagem pro Sky aí, mano. É, pergunto quem é esses caras aí. É de x-zé, ele não tá nem na guilda. Não, esses caras nem tão na guilda, mano. Bermitordal, tem nem na guilda também, mano. Os caras não conhecem, não, fi, ó. Os moleques da guilda regaçam, mano. Só vai. É a linha do diabo, se não me engano. É NZ ou NZ aí. Pra miséria, mano. Essa 12-9 é muita mentirosa, né, mano? Não, meu irmão. O problema é se os caras que é de fora, mano. Se fosse os caras... Ué, mano, mas não pode. Pode jogar? Foda gente de fora. Não, não pode. Então, manda mensagem pro Sky, mano. É porque ele é líder e vai deixar o bagulho desorganizado. Quando a gente manda mensagem pro Elite, fi. Se o cara quer fazer parceria pro cara entrar no X-treino, mano, faz X-guilda, então, é igual, mano. Já era esses caras. E aí, o engraçado por que esse cara tá moleio, mano. Não sei não. Já estou. Vamos lá, rapaziada. Tá deixando o likezão aí, bora aqui, bora. Não, pô. Mas manda mensagem lá pra alguém lá, mano. Lá no grupo lá da guilda, sei lá, coloca. Não tem problema, não. Agora o cara não vai... Vai colocar um monte de gente de fora? Vamos juntar, rapaziada, que tá assistindo a live aí, ó. Bora deixando o likezão, maroto. Vou pro gulá, fio. Vou pro gulá. Tamo junto, Pedrão. Olha pro likezão aí. Pois é, mano. Ó o Gu. Até o Gu tá jogando, mano. O Gu desse não joga do nada esses caras, né, mano. Ô, na moral, mano. Eu fico muito puto com esses bagulhos. O Gu nem tá jogando, mas a guilda tá jogando. Não, eu também quero saber que esse guá de guilda tá jogando. Olha essa papada de guilda. Olha essa papada de kill. Ah, morreu, Gu. Ih, morreu. Haha. Pô pro gulá, pô pro gulá. Não morreu ainda. Que lixo, mano. Na moral, mano. Tá, mano, pelo amor de Deus, cara. Ó, tomara que o Gu morra. Tô tentando que o Gu morra. Ó, o Gu já morra, filho. Ó. Dói de dia. O cara nem é da guilda. Nem, nem vontade, nem vontade de jogar da, mano. Na moral. Mano, a mensagem lá no grupo da guilda, rapaziada. Já mandei. E aí, tio, já mandamos lá. Tá, piga. Vamos ver o que vai virar agora, rapaz. Tá, não, pô. O Falcão parou de jogar com a gente já. Ele saiu da, saiu da guilda. Ele é na, eu saí da line dos caras, porque saiu da guilda. Travou de novo. Através que eu clico no chat vai voar. 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 da line principal, o leque tirou ele, que ele ficava farpando todo mundo, todo mundo, todo mundo, ele causava briga pra todo mundo, todo dia, todo dia era um bagulho novo. O que é isso? 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 Causar discórdia, tá ligado? Causar discórdia, tá ligado? Não, pô, mas não entra não, tá ligado? Se eu entrar legalizado da live, eu vou ficar chateado, tá ligado? Eu vou ficar chateado, tá ligado? Mas brigadão aí, vocês todos deixaram o likezão, tropa, tô felizão aí que deu certo pra fazer a live, tá ligado? Vou voltar agora aí diretão, pode pá, tamo junto. Boa noite pra vocês aí, espero que vocês tenham uma ótima semana aí. Começamos hoje aí, começamos hoje aí, segundinha passa, que é lá aquele jeito, amanhã se pá tem live também de novo e eu vou continuar fazendo aí pra vocês, beleza? Então hoje no internet, tropa, muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês.